Música Eu sou força jovem, não posso negar Eu sou força jovem, não posso parar Eu sou força jovem, não posso negar Eu sou de Curitiba, eu sou do Paraná Eu sou do Brasil, eu vou sentar em qualquer lugar Eu sou de Curitiba, eu sou do Paraná Eu sou do Brasil, eu vou sentar em qualquer lugar E se me perguntam, parou, continua, vou continuar O meu segredo de ser jovem, eu não vou racionar E se me perguntam, parou, continua, vou continuar O meu segredo de ser jovem, eu não vou racionar Eu sou do Brasil, eu não vou racionar Nasceu numa família tradicional Um nome conhecido na toda uma sociedade Era tua falência, o orgulho do coração Quem pegou na sexta lá, eu mais um risinho, eu vou amar Não, o velho, eu vou me perguntar Mas ele era a chama de ver, de gente que ele estava Uma, quatro, três passos no dia Acordava de noite, de noite, de noite Assim, quando eu cheguei aqui, não sei onde eu estava Quando eu cheguei aqui, não sei onde eu estava Quando eu cheguei aqui, não sei onde eu estava Quando eu cheguei aqui, não sei onde eu estava Não, o velho, eu vou me perguntar Eu sei onde eu estava Quando eu cheguei aqui, não sei onde eu estava E é um acompanhamento do meu Senhor A amezada está fora e não falta Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já está Quando eu cheguei, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já está Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já está